Muito sol e calor pedem uma boa bebida e muita gente gosta de matar a sede tomando um refrigerante bem geladinho. Mas e se você encontrasse um corpo estranho dentro da sua bebida preferida? Foi o que aconteceu com o Alcioli. Ele levou para casa uma garrafa retornável de um refrigerante. Mas antes de abrir, ele percebeu que dentro havia um pedaço de cartela de comprimidos. Ele conta que a primeira reação foi de susto e depois veio o constrangimento. Um produto de qualidade, um produto bem conhecido mundialmente e que graças a Deus eu não cheguei nem a ingerir. Porque como cheguei até a observar num site bem conhecido que é o YouTube, nós encontramos vários casos em questão de insetos. Mas este defensor público explica que apesar de preocupante, nem todos os casos cabem em indenização. A justiça prevê respostas diferentes dependendo se houver ou não consumo do produto. Tem que se diferenciar duas situações. Quando o consumidor não ingere, não consome aquele produto, ele terá direito a uma reparação material. É o prejuízo que ele teve ao adquirir um produto e não consumiu. Na medida em que ele consome aquele produto e coloca a sua saúde em risco, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ele teria direito não só ao dano material experimentado, mas também um dano moral. Uma vez que a sua saúde, as expectativas que ele criou para aquele produto, elas foram frustradas. Então houve uma falha na prestação de serviço, por consequência disso, há grande chance do fornecedor ser condenado em reparar os danos materiais e morais. Ele explica também que o consumidor deve juntar várias provas para ter direito a uma indenização em caso de risco de danos à saúde. É sempre bom as pessoas ao adquirir um produto ter a nota fiscal. Além da nota fiscal, ter uma prova testemunhal de que encontrou aquele produto lacrado, que comprou aquele produto lacrado e encontrou um objeto estranho ao abrir o produto. E por fim, é necessário que ele se dirija até uma delegacia, faça o registro de ocorrência e peça à autoridade policial para que envie aquele material para a perícia. Com essas três medidas, a chance, a probabilidade de ter um sucesso, um êxito na ação judicial é muito grande. Tendo ou não direito a indenizações, o certo é que cada dia que passa, aparecem mais provas de que refrigerante pode sim fazer mal à saúde.